Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos apresentando a anatomia do telencefalo, o conceito e os hemisférios cerebrais. O que é o telencefalo? A primeira informação, o telencefalo compreende os dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo, como vocês conseguem visualizar nesta imagem, e o hemisfério cerebral direito e esquerdo, eles são separados pela fissura longitudinal do cérebro. Nós vamos falar depois o que ocupa essa fissura longitudinal do cérebro. Esta é uma imagem que nós gostamos muito para apresentar de forma bem didática a divisão do sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central, aquilo que está dentro do esqueleto axial, e nós temos aqui o encéfalo. E aí muitos alunos confundem achando que o encéfalo e o cérebro são as mesmas estruturas. Não! O encéfalo são todas as regiões que eu vou ter dentro da caixa craniana, inclusive o cérebro. Então o que é o cérebro? O cérebro são os dois hemisférios cerebrais, o nosso telencefalo, que é o tema desta aula, junto com o diencefalo, que será tema de uma próxima aula. Então o telencefalo e o diencefalo vão formar a estrutura que nós conhecemos e chamamos como cérebro. Depois eu vou ter uma estrutura inferior ao diencefalo, que é o tronco encefálico, que ele é composto por mesencefalo, pela ponte e pelo bulbo. E posterior à ponte e posterior ao bulbo, eu vou ter o cerebelo. Nesta aula nós estaremos apresentando a anatomia do telencefalo. Lembrando que o telencefalo é composto pelo hemisfério cerebral esquerdo e hemisfério cerebral direito, divididos pela fissura longitudinal do cérebro. E o que vai ocupar essa fissura longitudinal do cérebro? Nesta imagem aqui, de uma vista superior dos dois hemisférios cerebrais, vocês conseguem visualizar o espaço da fissura longitudinal do cérebro. Nesta imagem, num plano sagital mediano, eu consigo demonstrar a foice do cérebro. A foice do cérebro, que é uma prega da Duramater, é o que vai separar os dois hemisférios cerebrais direito e esquerdo, e ele ocupa basicamente esse espaço da fissura longitudinal do cérebro. Muito bem, aqui eu preciso fazer uma breve explicação. Então, nós vamos apresentar a seguir os sulcos e os giros do cérebro. Então, o cérebro não é uma estrutura lisa. Por que ele não é uma estrutura lisa? Porque eu tenho que buscar algumas informações da nossa evolução como ser humano. Ao momento que nós começamos o nosso desenvolvimento como ser humano, a nossa caixa craniana foi crescendo na proporção do nosso crescimento cerebral. Só que chegou num determinado momento que esta caixa craniana estagnou o seu crescimento. O ser humano tem um diâmetro de cabeça que tem algumas variações de raça, mas ele tem um tamanho, de uma certa forma, uniforme desta caixa craniana. Mas, no decorrer da evolução da história, o ser humano foi desenvolvendo mais informações e mais conhecimento. E o seu tecido cerebral foi, teoricamente, melhorando a sua capacidade de armazenamento e ampliando o seu tamanho. Só que ele teve um limite, que era o tamanho da caixa craniana. Então, como eu consigo colocar uma folha, que seria o nosso tecido cerebral, dentro de um estojo, que seria a nossa caixa craniana? No momento em que nós começamos a ter a maior capacidade de inteligência, foi necessário dobrar a folha para ela poder entrar dentro da caixa craniana, ou seja, nessa relação que eu faço aqui com o estojo. Por isso que o nosso telencefalo, nossa parte do cérebro, ele tem essas entradinhas. É como se o cérebro fosse amassado. Isso vai aumentar a área funcional do cérebro e ocupando o mesmo espaço, sem precisar aumentar a caixa craniana. Essa é uma explicação bem interessante para nós podermos entender essa questão de giros e sulcos que nós temos no nosso telencefalo. Os hemisférios do telencefalo, basicamente, vão ter três faces, três faces que nós temos no nosso hemisfério cerebral. Uma face superolateral, uma face medial e uma face inferior. A face superolateral, esta é uma representação que nós construímos para ficar bem visível, olha a face superolateral do nosso cérebro. Ela é a maior das faces e ela é convexa. E ela está relacionada, essa face superolateral, com todos os ossos da calvária craniana. Então, por isso que nós vamos ter os lobos relacionados a essa face superolateral. A face medial, ela é lisa, plana. E ela só é visualizada após uma secção do plano sagital mediano. E a face inferior, ela é relacionada com a base do crânio. Então, observem, vocês têm três faces. A face superolateral, que vocês estão visualizando nesta imagem, ela é a convexa, a maior, e se relaciona com a parte dos ossos da calvária craniana. A face medial, que ela é plana, lisa. E eu só consigo visualizar a face medial a partir de um corte no plano sagital mediano. E a face inferior, que vai estar relacionada com a base do crânio. Então, nós vamos ter essa visualização, essa relação dos lobos com a base do crânio. O hemisfério cerebral, eu consigo também identificar três polos. Um polo anterior, um polo lateral e um polo posterior. Que vão receber os nomes na relação com os ossos. Polo frontal, polo ocipital e o polo temporal. Quando eu olho a estrutura anatômica, os elementos anatômicos que eu tenho dentro da caixa craniana, especificamente do telencefalo, eu consigo observar que eu vou ter o córtex cerebral, que está na sua estrutura periférica, e eu vou ter uma massa de substância branca. Isso é muito importante para nós entendermos quando eu faço uma relação com o neurônio, que é a célula anatomofuncional do nosso sistema nervoso. O que é o córtex cerebral, que nós chamamos de substância cinzenta? São os corpos dos neurônios, que são as estruturas anatomofuncional que vão processar as nossas informações, vão fazer as interpretações do estímulo nervoso. Isso está periférico, isso corresponde aos corpos do neurônio. O axônio é basicamente a substância branca. O neurônio vai ter o axônio, que vai estar envolvido por uma bainha de mielina, um tecido de gordura que dá a coloração mais branca. Por isso que eu chamo de substância branca. O axônio, ele basicamente vai fazer a transmissão do estímulo. Ele é o aparelho de transmissão. Enquanto o corpo do neurônio é o centro anatômico funcional. É na periferia que vão estar os corpos do neurônio que vão processar as informações e interpretar os estímulos. A substância branca só transmite o estímulo. No interior dessa estrutura de massas da substância branca, eu vou encontrar os núcleos da base e o corpo estriado, que são massas de substância cinzenta central. Aqui, só delimitando, aqui eu tenho um hemisfério cerebral, e aqui eu tenho um outro hemisfério cerebral. E aqui estaria a fissura longitudinal do cérebro. Feito essa explicação, nós vamos para uma outra imagem para mostrar. Observem como a periferia é mais escura, que é o córtex cerebral. Esse córtex cerebral corresponde aos corpos do neurônio. E a parte mais clara é a substância branca, que nós conseguimos visualizar aqui também. Aqui é uma fotografia, um desenho do nosso tecido, dos hemisférios cerebrais. E aqui é uma imagem de um cérebro depois de um formalizado. Aqui vocês estão vendo a substância branca. E temos uma estrutura muito importante de substância branca, que é uma fibra de projeção, que nós vamos apresentar numa próxima aula, que é a cápsula interna. A cápsula interna é uma fibra de projeção. O que ela faz? Ela é um conjunto de axônio, que está ligado aos córtex cerebrais de um hemisfério. Ela tem o seu trajeto e observa. Num determinado ponto, lá no bulbo, a gente vai fazer o cruzamento, a decusação das pirâmides. Então, o que eu tenho aqui? Esse lado do cérebro vai comandar o lado oposto do corpo. Esse também. Esse hemisfério cerebral vai fazer a comunicação através da nossa cápsula interna com o outro lado do corpo. Por isso que eu tenho o hemisfério cerebral direito controla a coordenação motora do lado esquerdo do corpo. O hemisfério cerebral esquerdo controla a coordenação motora do lado direito do corpo. Por quê? Porque há um cruzamento de informação. Isso é muito importante para nós entendermos que o hemisfério cerebral direito coordena a parte do nosso lado esquerdo. e o hemisfério cerebral esquerdo coordena a nossa parte do lado direito do corpo. Essas são as referências que nós utilizamos para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor os conceitos iniciais do telencefalo e a sua divisão em hemisfério cerebral. O nosso muito obrigado por você estar assistindo mais uma aula no nosso canal Aula de Anatomia.